Bom dia pessoal, aqui é a Maiara do canal Vida no Campo, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje pessoal, nós viemos aqui dar uma dica a vocês, vocês aí que estão aí preocupados porque suas galinhas estão cheias de pichilinga, estão com carrapato ou então até mesmo com piolho. Nós viemos aqui hoje para poder dar uma dica, né, a vocês de como acabar com esses parasitas de suas galinhas. Minha esposa está ali, ó, para não banhar a galinha. Olha lá, está vendo? Ali ele usou bofinha, não foi amor? Isso. Usou bofo, está vendo? Ele está ali de máscara, pessoal, e de óculos também, com a luva, para a proteção dele, né, para não cair o produto no rosto dele, na boca, nas vistas, aí tem que se proteger também a mão. Bom dia pessoal. Beleza? Que nem minha esposa falou, estamos aqui dando banho nas galinhas. Ele já falou do usar a máscara, o óculos e a luva. E o importante que eu falei, que ela não falou aí, que é para segurar, manter a cabeça da galinha alta, como um remédio forte, para não intoxicar as aves, entendeu? Aí pessoal, você segura, mergulha ela. Então, é bom que o carrapato, a puruxia, o piolho, não deixa as galinhas puras, traz estresse para as galinhas. Valeu? Aí, está vendo pessoal? É, que nem ele falou aí, né, você deixar a cabeça das aves alta, está vendo? Para poder não tacar água também na cabeça delas, né? Tem que ficar com elas um tempinho dentro do balde, está vendo? De do balde para poder estar matando, né? Porque não é de só rumular e tirou. Não, tem que deixá-las um pouquinho dentro para poder molhar bastante por dentro das penas, né? Para poder estar acabando, matando com esses parasitas. Porque aí causa estresse, né? Que nem minha esposa falou aí, causa estresse às galinhas, as galinhas não põem, né? E também até para a higiene, né? Porque como a gente consome, a gente tem que deixar as aves tudo limpinhas, tudo higienizadas, né? Sem esses parasitas aí, né? Para poder, porque assim, eu mesmo não gosto, né? Para mim, as galinhas têm que ficarem todas limpinhas, né? Sem esses insetos, né? Sem esses parasitas. E sem contar, né? Como deve ser ruim para elas também, né? Estar com esses parasitas aí, né? E é isso aí, galera. Ele usou o bofo, está vendo? Botou ali dentro da água, está vendo? O bofo. E aí agora está... A gente achou a forma melhor, galera. A forma melhor que a gente achou foi que a gente botou ali uma ração dentro do coxo, né? Aí a gente já deu banho em algumas galinhas. Aí elas entrou para comer a ração. A gente foi dando banho, para misturar assim, para sair pegando a rinha. Vai dando banho e soltando, está vendo aí? E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. E aí, uma solução aí, né? Para vocês que querem acabar aí com os piolhos por lixia das suas galinhas. Espero que possa estar ajudando. Não se esqueça aí, você que gostou. Compartilhe. Deixe seu joinha. Se inscreva no nosso canal. E ative aí o sininho de notificação. Valeu, galera. Valeu. Valeu.